É isso galera, beleza com vocês, estamos filmando aqui mais um vídeo agora do canal Loucos do Vale, beleza galera, vlogzinho daquele filé, no jeito, não deixa de se inscrever Beleza galera, deixar aquele joinha pra fortalecer, né não Doga, digam umas palavrinhas aí É nóis, nóis no trilhão aí ó, Loucos do Vale We are, we are dreaming in the dark, we are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S., that's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Música 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 Tchau, galerinha Vamos ficar, mas é nóis Valeu Loucos do Vale Beagra, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar Para ajudar a nós a cada vez mais crescer Em breve estamos botando muito mais vídeos das lendas, entendeu? Eu sei que nós paramos, mas vamos continuar, beleza, galerinha? É nóis